E aí, galerinha, tudo bem? Tô aqui com o Nini, eu tô filmando, eu chamei a galerinha pra ver esse vídeo, tá Nini? Eu tô fazendo um vídeo, Nini, tá? Então não vai fazer com o Nini. Nosso negócio pra eu ver, né? É o que que tem aqui, né? E aí, tem que agir com a galerinha, tu tem que fazer coisas com a galerinha, tem que olhar pra minha cabeça pra ver ela. A gente se despede da galerinha agora, senão vai ficar muito longo aqui. E aí, o Nini, 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 o Nini. Tá, a gente se despede da galerinha agora, senão vai ficar muito longo aqui. Tá, galerinha, mas que eu vou mostrar muito lindo. Deixa o like aí. Gente que você gostou mais da galerinha, né?